Tem uma coisa que você falou que eu sempre fui muito interessado nessa questão, acho que as pessoas falam um pouco disso, que é autoestima. Eu acho uma coisa muito interessante a autoestima, principalmente pra criança e adolescente que vivem num lugar muito, nem sempre muito amigável, amistoso, porque eu não quero entrar nessa coisa muito de bullying, nada disso, mas eu acho interessante pra pais ouvirem, porque eu já tive discussões assim, com a minha mãe, com a minha namorada, sobre autoestima, no sentido de tipo, umas coisas assim, ah, eu não tinha autoestima muito boa na escola, sei lá, aí alguém já me respondeu assim, é mais quentinha a autoestima ótima na escola, provavelmente hoje deve ser um derrotado, porque alta confiança com 15 anos, esse cara vai encontrar um trem vindo pela frente, entendeu? Mas assim, mais do ponto de vista do que é saudável em sentido de autoestima, né? Porque eu acho que ter muito pouca é muito ruim pra encarar situações do tipo, porra, eu pedi um aumento, isso aqui eu tô trabalhando muito mais, e o cara fala, não, sabe, você já viu essas pessoas, o cara tá com a mulher, não consegue terminar, ou não consegue falar, ah, não, vou fazer isso, e, porque o cara fala, mas se ela me largar, sabe esse medo, eu sinto que as pessoas que tem autoestima muito baixa, elas vivem com uma arma no pescoço, porque... Uma granada sem pino, né? Não é? É, porque aí ela é elevada, porque ela não consegue se colocar, se posicionar, reivindicar, né? Então, a autoestima, ela começa a se formar lá na infância, é o que você falou. Então, chega na escola, né? Geralmente, os bullers, eles têm problemas. Claro. Eles têm, eles estão colocando uma raiva pra fora, subjulgando alguém, provavelmente repetindo um padrão que ele sofre. Em muitos casos acontece isso, né? Agora, a família às vezes não percebe, ele esconde, a criança se esconde, e eu posso falar isso muito bem, porque a minha filha sofreu, né? Então, foi muito difícil, ficam sequelas, não tem como, né? O dia que eu descobri, eu fiz um caso de família no Dante, fiz mesmo, porque, sabe, é inadmissível, é inadmissível. Então, a pessoa que sofre bullying, ela tem muito receio dos outros, né? Ela nunca se sente segura, ela acha que ela tá sempre sendo avaliada. Agora, uma autoestima boa se forma quando a criança é estimulada a errar, a aprender, a tentar de novo, né? É quando ela sente que ela, existe uma confiança dos pais em cima dela. Não, filha, vai lá, quer pular? Pula, cair e a gente levanta. Agora, tem pais realmente que acham que estão fazendo certo, a intenção de repente pra eles é ótima, né? Mas o filho não pode errar, o filho tem que tirar melhor nota, o filho não pode se sujar, o filho não pode isso, não pode aquilo. A criança vai ficando tensa ou presencia um certo abuso, uma violência, ou sofre negligência. Então, não vai formando uma boa imagem de si mesmo, que isso é que é autoestima. É como você se julga, que nota você se dá, né? E quem tem autoestima boa não busca a referência fora, a referência é dentro. Eu sei quem eu sou, eu não sou Deus, mas eu sou o povo, entendeu? Então, é por aí. Agora, claro, somos seres sociais, a gente gosta de aprovação, né? Mas, se você não for aprovado por ninguém, você faz o quê? Então, você tem que se sustentar emocionalmente, saber o seu valor, quem você é, e saber colocar limite. Nós vivemos num mundo que se você não souber falar não, você vai ser engolido. E quem não tem, quem tem uma autoestima baixa, tem um pesadelo falar não. Porque ele precisa, é a síndrome da boazinha, do bonzinho, né? Eu tenho que agradar pra ser amado, pra ser querido. Então, a pessoa não se relaciona de igual pra igual com ninguém. E em nenhum setor. Nem amorosamente, nem na família, não se impõe na família. É aquele filho que é abusado, que tudo cai em cima dele. É o funcionário que faz mais que os outros. Que o chefe não dá duri ninguém, mas pega ele de bode expiatório. E é assim. Entendeu? Agora, filhos de pais com transtorno de personalidade narcisista, como a Tariana. Né? Se a pessoa, até a criança entender, crescer e entender, você imagina o estrago que faz. Tchau. 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 Tchau.